se nós estamos fazendo a decisão a partir de sequências usando o critério de maximum likelihood aí a gente está numa situação um pouco distinta daquela explicada para o código de repetição do slide anterior e vale então aqui a gente observar a importância do algoritmo de Viterbo já que o uso da força bruta acaba se mostrando proibitivo então só relembrando uma situação já discutida anteriormente daquele código com taxa meio se eu tenho os bits de informação gerando a minha palavra código eu vejo depois o canal que aqui eu posso assumir como sendo sem memória o canal BSC adicionando ruído e digamos assim invertendo alguns bits como o bit aqui zero que transformou em um mas agora eu preciso não só estimar essa palavra código de acordo com o critério de máxima verossimilhança mas eu preciso também desfazer o efeito do código convolucional para eu poder encontrar quem são os bits de entrada e aí lembrando que para eu por exemplo definir que essa é a minha palavra código aqui de saída do codificador eu usei não só esse bit zero mas eu usei também a memória que o codificador apresentava então isso não é mais tão direto eu não vou agora dado por exemplo esse daqui são os símbolos que eu recebi eu fazer por máxima verossimilhança eu encontro quem é a melhor palavra código mas aí eu nem teria os meus bits transmitidos de uma forma simples já que não é um mapeamento direto como era no caso do código de repetição já falado e aí se eu digamos insistir e quiser fazer por força bruta eu posso então dizer o seguinte não eu vou primeiro encontrar quem é a melhor sequência quem são as melhores sequências de símbolos então se a gente tivesse nessa situação aqui por exemplo buscando encontrar qual é a melhor sequência eu não vou fazer a decisão símbolo a símbolo certo eu vou fazer aqui para essa sequência toda quantas possíveis sequências eu teria aí há duas maneiras de raciocinar dá para pensar que eu tenho quatro palavras código 0, 0, 0, 0, 1, 0 e 1 e aí eu tenho cinco delas então 4 elevado a 5 dá 1024 uma outra maneira de pensar é que eu tenho 10 bits e aí 2 elevado a 10 eu tenho 1024 possíveis sequências de 10 bits o fato é eu poderia tentar enumerar todas essas 1024 possíveis palavras código dado que o receptor só observou o Z eu poderia calcular então a likelihood do Z dado cada uma dessas hipóteses o I aí encontrar qual é a melhor sequência de palavras código que é a que eu estou chamando de estrela e daí a partir disso achar tentar achar a correspondência entre o N que são os bits aqui de informação que eu quero estimar e aquela sequência de palavras código certo levando em conta que por exemplo algumas sequências de palavras código não podem ser permitidas ou seja depende da estrutura que o código convolucional impôs então essa estratégia de força bruta ela não é trivial e é por isso que a gente modela e resolve esse tipo de problema usando uma treliça e aí o Viterbi vai buscar então achar o melhor caminho nessa treliça ajudando na decodificação em dois aspectos o primeiro é que ele economiza computação tem vários dos cálculos aqui que eu deveria fazer se eu quisesse usar a força bruta dessas 1024 candidatas que seriam repetidos então o Viterbi ele economiza esses cálculos como se ele colocasse em evidência parcelas que já foram calculadas e evitando que sejam calculadas novamente então além de salvar a computação diminuir o curso computacional o próprio estilo de buscar na treliça já ajuda porque o Viterbi vai levar em conta todas as restrições que são impostas na estrutura do código convolucional a sequência de codiordizu então essa estrutura já está implícita à medida que eu vou caminhando na treliça apenas por caminhos de estados que são permitidos encontradores ou são permitidos estilo活